E aí E aí E aí E aí Isto fez alça. Parquinho. Olha ali. A lb a jimmy. A lb a jimmy. A lb a jimmy. All-bedroom kitchen comment button. I'm going to do kitchen. E aí A barra A 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